O que você pode fazer é não permitir que o medo suba até a sua mente e controle seus processos de pensamento. Porque então aconteceria uma coisa normal quando se está identificado. A emoção que está lá sobe até a sua mente e faz com que você tenha pensamentos que correspondem à emoção. Nesse caso, pensamentos de medo, então você teria um círculo vicioso estabelecido entre o medo emocional, daquilo que você pensa e que são pensamentos de medo, gerando mais energia para a emoção. Portanto, quanto mais pensamentos de medo você tem, mais se perpetua o medo que você sente. Então, para cortar, para cessar a união entre as emoções que você sente e o seu processo de pensamento, o que você terá de fazer é... Isso não é agradável, mas é possível. Você coloca sua atenção na emoção que está sentindo. É desagradável, mas não irá matá-lo. Uma criança poderá não conseguir fazer isso se for intenso e talvez tenha que escapar para alguma dissociação ou qualquer outra coisa possível. Mas um adulto, o medo não irá matá-lo. Poderá matá-lo se você permitir que suba até a sua mente, porque você poderá pensar em suicídio, por não suportar mais, mas não o matará diretamente. Então, sinta isso. Então, faça a luz da consciência brilhar sobre isso. E talvez você tenha de fazer isso. O primeiro não é agradável, mas é o queimar, a velha emoção. E a única maneira de librar-se disso é aceitar isso como se apresenta exatamente agora. Se você quer se livrar disso, você não consegue. Mas a completa aceitação daquilo que é, é na verdade. A porta para superar isso é a transformação disso. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.